O meia-atacante Oscar Romero viaja entre segunda e terça-feira para se apresentar ao Botafogo para a temporada 2024, e está assinando o contrato válido por um ano, informou o jornalista Andrés Rolon, da Rádio Universo do Paraguai. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso. A Rádio Universo do Paraguai